muito bom dia gurizada então hoje eu vou passar para vocês duas dicas importantíssimas aqui coisas relevantes que eu gosto de observar antes de iniciar o pregão tá antes de iniciar a bagunça toda aqui mas antes vamos aqui zerar essas posições para mim não ficar falando com vocês enquanto estou com elas abertas não causa uma certa intranquilidade hoje eu já fiz 1300 pila aqui ó mostrar para vocês no mini índice tá vamos lá aqui ó 1300 e pouquinho vou zerar a posição consegui ajustar agora opa prazer a posição do botão que antes eu não conseguia queria zerar todas as posições do do meu aqui do gráfico né agora tá zerando bom então fechei meu dia aqui eu fico 1327 no mini índice tá e no dólar vamos lá ver o dólar também no dólar estou com 1255 vou aumentar aqui para vocês verem tá aqui ó 1245 vou zerar também a posição aqui pronto fiquei com 1230 então tá então total de 2500 né 1230 aqui e 1300 e tanto aqui dá 1600 pila quase tá muito bem legal vamos nessa deixa eu fechar esta calculadora e vamos para as duas dicas aqui que eu acho bastante importante a primeira todos os dias pelo menos a minha corretora lá né que não é minha logicamente a corretora que utiliza é a rico e ela quando eu abro o homebroker dela para mim dar uma olhada ver como é que tá meu saldo e tudo mais porque eu não preciso abrir o homebroker para chegar na plataforma aqui ok mas eu gosto de abrir o homebroker uns 10 minutos antes de vir operar aqui na plataforma para quê para tá vendo se você tem alteração no valor que serve de garantia para tá se entrando no mini índice mini dólar o que que é isso para quem é novo inocente no negócio aqui a média o valor que mínimo que a rico cobra quando tá tudo o mercado direitinho normal é 25 reais em média quando eu entrei aqui no operar mini índice eu não me engano era mil reais que era cobrado por todas as corretoras de margem de garantia hoje tem corretora que eu acho que nem cobra margem sei lá mas é bom também não sei não sei de repente eu tô falando bobagem mas a rico cobra 25 reais então se tu tiver 25 reais na tua conta a rico te libera para te operar um mini contrato que eu não sugiro isso de jeito nenhum 25 reais qualquer oscilação que der tu perdeu ali 15 20 reais e já tiram compulsoriamente ali te estopam né esse tiro com 60 60 70% da tua operação eles já fizeram tua posição quando eles conseguem quando o robô consegue bom mas não é esse o assunto né vamos voltar então qual é o assunto é eu vou lá e olho que nem hoje que estava acontecendo quando eu abri hoje o gráfico lá o home broker dizia que a margem do dólar tinha aumentado de 25 para 100 reais se eu não me engano o mini dólar eu cheio 500 reais então já consegui entender naquele momento que a margem de garantia tinha aumentado é porque vai ser um dia mais volátil um dia mais difícil mais nervoso o problema da volatilidade a volatilidade é ótima adoro ela é a a rapidez do mercado só que às vezes o mercado vai para um lado e vai para o outro daí acaba te tirando dinheiro tu tá vendo uma tendência de alta vamos dizer tu tá comprado o mercado vem para baixo rompe a mínima aí tu entra vendido porque outro estopa ali quando ele volta de novo para tendência de alta quando tem grandes volatilidades é este que é o problema vai tendo em vista que é mais fácil de recuperar também quando tem uma margem de dinheiro de capital maior né mas também tu pode aumentar muito o teu teu prejuízo tá tem os dois lados da moeda sempre grandes ganhos grandes riscos grandes riscos grandes ganhos então não tem que fazer tá vamos lá bom então temos a primeira situação que é essa essa é a primeira dica tu vai lá e olha teu home broker para ver se teve alteração na margem de garantia do dia se saiu da margem tradicional vamos dizer o teu home broker cobra lá a 50 reais é a margem de garantia média por dia todo dia todo dia e hoje tá subindo para 200 é porque vai ter alguma volatilidade nervosa no mercado alguma coisa que eles já sabem talvez tu não vai encontrar nem notícia falando sobre isso mas lá usar na lista especialista da corretora já identificaram que vai existir uma uma volatilidade um nervosismo no mercado aí eles para se precaver de uma de um possível prejuízo que tu vem a tomar e eles não conseguiu te topar que fique claro outra pergunta que fazem a tu tem mil reais na corretora e aí o mercado dá uma bomba para baixo que nem deu aqui tu tinha um stop aqui onde tá o meu mouse e pulou teu stop já veio para cá digamos alguma coisa assim e a corretora foi te topar aqui embaixo então tu já tava perdendo mil aqui que era tudo que tu tinha na corretora mas quando chegou aqui embaixo tu já tava perdendo 10 mil por exemplo o que que acontece nesse caso tu vai ficar devendo nove mil reais para corretora não acha que porque o não pegou no teu stop 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 pula certo não não é uma ordem que tem a 100% certeza que vai pegar não pegou no teu stop e tu foi ser zerado lá embaixo no final aqui e ficou com nove reais negativo tu vai ter que pagar a corretora agora como ela vai te cobrar eu não sei tá não sei como é que funciona essa parte mas que tu vai ter que pagar tu vai ter que pagar não tem jeito tá bom muito bem então por aí tu já tem um termômetro do que vai acontecer do dia se vai ser mais difícil mais mais fácil até porque às vezes é mais fácil na volatilidade dá uma bomba para um lado tu pega o teu te arranca mas a ideia é essa se arrancar porque a lateralização quando o dia tá muito calmo muito parado é mais difícil de tu conseguir uma pontuação no dólar e vários pontos no índice certo sempre haverá os dois lados da moeda não esqueçam tá deixa eu só ver como é que tá isso aqui está se criando aqui uma entrada que tá se criando uma entrada puxado o dia que eu ver aqui mínima setenta um tá se criando aqui mas falta nove minutos então temos tempo para conversar aqui tá vamos ver no dólar aqui o que que anda acontecendo o dólar deu essa entrada aqui hoje nessa entrada eu consegui fazer o meu capital foi a única entrada que deu no dólar hoje foi esta daqui aí só rompeu aqui foi embora mas eu entrei bem alavancado aqui uma única operação deu para fazer uma um bom dinheiro tá bom então dando uma observada aqui tô vendo que temos talvez uma entrada aqui mas falta ainda oito minutos vamos falar agora da segunda dica tá tá o mercado ele tem uma máxima e uma mínima diária tá muita gente me perguntou como é que sabe qual é a mínima daí embaixo lá na mínima eu consigo ter uma estratégia parcial assim é superficial não é uma estratégia bem homologada pelos meus termos aqui mas ela é uma estratégia que eu consigo fazer por exemplo eu sei que o mercado vai chegar nessa mínima que chegou hoje tá porque que eu sei que a mínima é aqui porque o mercado ele pode oscilar pela lá pelas normas e tal da B3 a CVM sei lá de quem 10% para cima e 10% para baixo ele tem uma oscilação máxima e uma oscilação mínima para que isso para poder fazer que aquele operador aquele que deixou uma ordem é para comprar para vender tá isso aqui no mini índice tá é no mercado futuro esses 10% lá no mercado à vista tem aquele circuito Baker lá que eu não é mas eu acho que é com 10% que aciona depois 20 15 aí vocês olhem aí que tem vídeo explicando tudo isso tá eu vou falar do que eu manjo aqui do que eu entendo e aí então temos 10% aqui no mercado futuro de mínima e máxima a partir do fechamento do dia anterior tá então para te saber esses 10% é muito fácil aqui vamos dar uma fechadinha aqui ó tá para gente poder ter melhor o fechamento foi aqui ó estão vendo vamos usar essa linha aqui que fica melhor o fechamento foi aqui então vamos ver aqui 10% para cima não pode passar não tá mostrando percentual aí tá me ferrando aqui tá mas seria uns oito mil pontos para cima tá como não tá me mostrando percentual vamos achar um jeito mais fácil para fazer isso aqui para aí deixa eu mexer na imagem tá meio travado o meu gráfico agora deu muita volatilidade da volatilidade os gráficos não aguentas corretor abre as pernas viram uma putaria isso aqui né 10% tá então como é que eu vou saber aonde que é se esta porcaria aqui não tá me dando percentual tá me dando pontos faremos o seguinte vamos colocar uma ordem bem abaixo então vamos calcular uma ordem 68 mil porque quando a gente colocar a ordem eu vou colocar uma ordem que quero comprar 68 mil que que vai acontecer como essa ordem acredito que tá abaixo 10% o próprio Profit Chart ou o homebroker que você estiver utilizando e vai dar uma notificação dizendo que não pode dar essa ordem porque ela tá abaixo da mínima do dia certo deixa vamos fazer isso então vamos abrir aqui ó ou melhor vou fazer aqui ó na boleta mesmo vou colocar 68 mil 625 aqui vocês vou querer comprar um tá pronto ó já deu um erro dizendo que não pode que a mínima o limite mínimo é 71.300 tá vendo aqui onde tá meu mouse ó então o mínimo de hoje eu já sei que é 71.300 eu joguei verde para colher maduro tá 71.300 então vamos baixar bem aqui para gente botar uma linha Zinho 71.300 e já explico para vocês aqui ó 71.300 então tá uma linha que a mínima máxima que pode chegar hoje o mercado agora eu quero ver quanto enquanto quantos pontos seriam para dar 10% aqui seriam um pouco mais de 7 mil pontos tá beleza agora eu quero saber qual é a máxima do mercado vou fazer a mesma coisa já sei que é 7.500 pontos 7.300 pontos bate os 10 por cento quer ver ó então vai ser ali o aqui ó 86.100 mais ou menos eu vou colocar uma ordem uns 86 mil perdão perdão 86.625 eu vou colocar quero vender ele vai abrir uma notificação aqui embaixo dizendo que não é permitido quer ver só ó ele já tá dizendo que eu quero vender a 68 mil a mínima 71.300 para então tá perdão não é 68 mil é 88 mil 88 mil porque eu quero ver agora agora a máxima não a mínima tá então quero vender em 88 mil aí ele agora abre uma abriu aqui ó a de cima tá deixa eu fechar de baixo então vocês vão se confundir dizendo que o limite máximo é 87.140 eu falei que era 87.200 eu acho né 88.200 tá é 87.140 ele já me deu a resposta então eu já sei vai ter que ser no 87.147 eu já sei que a mínima do dia aqui e a máxima do dia aqui certo o que que isso quer dizer pra mim quer dizer que se o mercado cai drasticamente agora rapidamente ele vai travar nesse ponto o que que acontece na maioria das vezes bate na mínima do dia e sobe uns mil pontos na maioria das vezes isso acontece então o pessoal vem compra mas se bater lá pela segunda vez o que pode acontecer pode travar parar aqui ficar por uma hora parado não tendo ninguém querendo comprar só vendedores e o mercado abrir com leilão depois de uma hora ou duas com mil pontos dois mil pontos abaixo que é onde ele encontra comprador então não pensem que este fundo é seguro para comprar nem que este topo é seguro para vender porque ele pode sim romper no primeiro momento não rompe mas abre-se um leilão posteriormente nas próximas horas querendo encontrar gente que queira vender e queira comprar para que possa é começar a dar continuidade para o mercado e além de dar continuidade poder pensa tu tu opera day trade tua conta é day trade tu não pode permanecer tu tá com 50 contratos comprados é aqui vamos dizer tu comprou aqui sei lá onde não importa e aí o mercado tá comprado né e aí tu precisa vender para alguém para zerar tua posição até o final do dia vai ter que assumir prejuízo 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 te fudeu não adianta aí tu comprou aqui e o mercado começa a cair 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 até aqui e tu não encontra comprador porque caiu drasticamente abre-se um leilão a p3 abre um leilão mais abaixo querendo achar compradores para poder zerar a tua posição e de mais um monte de pessoas porque se tu não pode permanecer ter comprado para o outro dia tua conta não não te dá esse direito então vai se abrir um leilão para estar zerando essas posições ao longo do dia é assim que funciona então é extremamente perigoso quando ocorre esse tipo de situação mas tem uma jogadinha ensaiada que dá para fazer aqui né bateu aqui tu compra ele vem um pouco mas isso aqui é mercado é mercado futuro e enfim não peguem isso como recomendação é extremamente perigoso recomendo que utilize o simulador para estar fazendo esses testes tá então já sabem aonde que está a mínima e a máxima vai coloca uma ordem bem alta para para vender né chover para vender vai tá é para vender uma ordem bem alta e para comprar uma ordem bem baixa aí o mercado já vai dar uma notificação dizendo que tu tá louco aqueles números ali não dá né e aí tu já descobriu os pontos mínimos que o mercado vai lembrando novamente que isso ocorre para aquela pessoa que ficou posicionada no dia anterior a conta dela é uma conta posição então ela ficou posicionada lá em 100 contratos mas não veio operar hoje e o que vai acontecer com ela ela ficou comprada por esse limite aqui e o mercado já abre dando esse baque de 10% para não aumentar tanto o prejuízo dela o mercado limita esses 10% entendeu tendo em vista que pode aumentar mais ao longo do dia pode sim com os leilões ok então aqui aqui tem muita coisa irmãozinho aqui para te extrair uma merreca do mercado nossa tu vai ter que te virar vamos ver se teremos uma entrada do chá do dia aqui vamos vamos ver aqui deixa eu só tirar essas linhas aqui senão elas vão ficar aqui para sempre no meu profit chart eu não quero elas aqui tá vão ficar me confundindo vamos vamos colocar aqui vamos abre pronto vamos ver aqui para que lado que ele vai vamos ver se tem a pontuação certa para o chá do dia tem tá então se ele romper aqui para baixo a mínima com a mínima 360 eu vou tá vendendo tá tá uma linhazinha para que eu possa enxergar melhor e se ele romper a parte de cima que a máxima aqui no 715 eu vou entrar comprando tá e isso tudo explico lá no meu curso e não vou poder explicar aqui senão vai ser desonesto com quem comprou né o curso pagou lá e tal mas olha o cara que vim aqui e voltar aí 200 300 vídeos para trás vai aprender a ganhar muito dinheiro aqui comigo tá não vem aqui fico falando com tela parada às 8 da noite 20 10 da noite a hora que a bolsa não funciona vem aqui e faço operações que não é ao vivo para vocês mas é ao vivo na prática eu não posso fazer vídeos ao vivo que eu não sou analista só na lista pode fazer vídeos ao vivo tá entrando ao vivo então eu gravo no dia largo vídeo no outro largo algumas horas depois para não caracterizar recomendação nem de compra nem de venda não posso dar recomendação certo então vamos aguardar vamos ver se conseguimos aqui uma entrada para mim tá fechando o dia meu dia eu já fechei já estou com 2600 né mas vou entrar aqui com os três contratim para a gente exercitar aqui a musculatura vamos ver se vai tocou na linha amarela ali eu compro tá entrar entrar mercado porque não entrar com a ordem ali que às vezes pula ordem e eu perco a entrada da operação a operação vai lá ó entrei tá entrei atrasado que pulou a ordem pulou a entrada aí o que que acontece que que eu não entro ali é a não ser mercado porque daí às vezes ocorre o que vai lá no objetivo depois volta acho que já até pegou o objetivo da operação vamos ver aqui é 705 lá nos 845 seria o objetivo da operação 845 e conversando perdi a não não pegou eu acho que a 5 10 pontos 5 pontos e voltou para trás a sacanagem do mercado pronto não tem problema só de brabo vou comprar mais três pronto eu tô comprado em 6 e vou colocar a venda aqui 6 ó comprado em 6 vender em 6 no 7 8 845 uma operação do chá do dia essa operação aqui tá vamos ver o que que acontece ali então vamos lá catifunga nega preta dando uma explicação melhor né porque às vezes a gente tá entrando sendo de operação fica ruim de conversar mas entenda não gosta de entrar com entrada programada porque às vezes pula a entrada vai no objetivo como se pagasse já né e tu nem sequer entrou na operação volta tudo para trás daí pega a tua ordem só que já pegou o objetivo aí quando pega o objetivo tem um percentual muito grande de voltar para trás e aí tu vai estar no prejuízo de uma operação que deu certo então o formato certo dessa operação que eu ensino lá no curso é entrar a mercado mas a saída não é a mercado a saída é na pedra eu deixo uma ordem lá não tem como pular essa ordem essa ordem aqui ela é humanamente impossível de pular ela ela é como se fosse uma barreira tá como se fosse uma uma barragem a água pode pular por cima da barragem mas vai ter que tocar na barragem no concreto então aqui tocou executa minha ordem e eu tô fora da operação com dinheiro no bolso então humanamente impossível pular esta ordem que eu coloquei aqui nunca ocorreu isso em 12 anos que eu tô na bolsa já ouvi gente falar não pula porque eu já vi porque pulou porque pulou do meu amigo não 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 é impossível grava isso vai lá cobra corretora processa corretora faz vídeo coloca no youtube mas grava porque não tem como acontecer e não é nem culpa da corretora se acontecer seria lá da b3 lá não tem como pular uma ordem dessa certo agora o negócio vai andar para trás vamos lá senão vai ficar ficar um vídeo longo demorado chato tá andando para trás o negócio aqui só de brabo vou comprar mais dois agora já é oito que eu tenho que vender lá tá aqui oito tá vamos aguardar aí que chato isso ó tomando meus níquel aí ó tomando meus níquel eu vou dar uma pausinha no vídeo já volto então quando chegar mais perto senão vai dar um vídeo longo demais e as duas dicas que eu gostaria de dar já dei né para estar atento a estas informações são bastante relevantes tu consegue montar umas ideias tu consegue saber para onde que o mercado vai aonde ele vai parar do que que ele se alimenta aonde ele mora o que que ele caga tu vai conseguir quando tiver essas informações fica mais fácil né de tu tu conseguir ser amigo do mercado quando tu começa a criar afinidades entender do que que ele gosta e tal tu começa a ser mais amigo dele então segurei que eu já volto muito bem gurizada deixa eu falar uma coisa para vocês enquanto o negócio aqui não vai né palavra nenhuma porque é que chegou a cinco pontos da da linha onde tinha que pegar e não pegou por causa que é foda por causa que as pessoas acho que principalmente o brasileiro ele faz tudo para passar por cima dos outros muita gente tem esse curso aqui tem essa estratégia do chá do dia então por que que faltando cinco pontos não pegou a saída a minha saída e a de muitas pessoas porque um monte de esperto sabe ele tem a mesma estratégia que eu né aí ele nem sequer comprou ele pegou lá com o cunhado com o vizinho e tal é os malandro são sempre os malandro aí o que que acontece ó tá quase pegando lá ele pega e sai cinco pontos antes dez pontos antes 15 pontos antes só pegou por que que ele sai nessa pontuação antes para se beneficiar para não ter perigo do mercado e lá onde tá todos que compraram o curso direitinho e segue a estratégia ele é o malandro que fura a fila ele sai antes e acaba que faz com que a união não faça força aqui por causa que a a desunião dessas pessoas acaba fazendo com que o mercado fique mais louco daí vai para o lado oposto mas o mercado é soberano ele vai para onde ele quer ele tem muita força foi lá e pagou como tá aqui esses cara que fura a fila eles tendem a perder todo o seu dinheiro na bolsa eu asseguro todo malandro sempre vai perder todo o seu dinheiro aqui na bolsa aqueles os metido a sempre querer o mal dos outros sempre quando tiver teu coração empedrado velho vai perder todo o teu dinheiro aqui na bolsa um jeito dá um golpezinho fura a fila no outro faz uma malandragem tu sabe que todo mundo vai sair numa pontuação x tu sai antes é uma puta de uma sacanagem porque é a mesma coisa tá todo mundo remando para o mesmo lado num barco e aí tu tem dois três filha da puta lá atrás que tá remando contrariamente não dá para entender o porquê né mas tá aí mais uma operação vencida meu meu capital agora aqui meu ganho passa a ser então de 1586 tá vamos aqui ó ó 1586 eu não lembro quanto é que tava mas foi foi boa operação Zinho aqui do chá do dia foi excelente vou tirar essas linhas aqui e tá aí tá aí as duas dicas vou nessa cruzado um grande abraço e até o próximo vídeo vamos lá